Apesar da minha voz rouca, eu devo dizer que é hoje. Nós temos hoje, talvez, aquele que é considerado o maior jogo de futebol do mundo. Real Madrid e Barcelona se enfrentam pela rodada 11 de La Liga. O campeonato espanhol, e para variar, os dois times estão na liderança do campeonato. Barcelona com 27 pontos após 10 jogos e o Real Madrid com 24 pontos, também com as mesmas 10 partidas disputadas. E eu tenho certeza que você vai assistir esse jogo. Não, você não vai assistir Real Madrid e Barcelona. Como você tem a coragem de me dizer que vai perder esse clássico do futebol mundial? A culpa não é sua. A culpa é do Mickey Mouse, porque no Brasil esse jogo é exclusivo do Disney Plus Premium. Olha só como são as coisas. Eu tenho quase certeza que o fã de esporte está sentindo saudades do Star Plus. Isso porque eu avisei que isso iria acontecer. Quando a Disney fundiu, o Disney Plus com o Star Plus, ela fundiu. Entenda o trocadilho que eu estou tentando dizer, mas esse é um vídeo de família, eu não posso ficar falando palavrão aqui. A Disney fundiu com a vida do torcedor, do fã de esportes, daquela pessoa que gostava de assistir esportes ao vivo pelo Star Plus, com vários canais, também com seus jogos exclusivos. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre essa relação que nós temos agora com o Disney Plus, ou a não relação, porque muita gente cancelou. E tentar descobrir se tem alguma forma de assistir o Real Madrid e Barcelona de hoje. E assim, se você ficar no vídeo até o final, talvez você não se decepcione com as informações que eu tenho para passar para você. Eu sou o Eduardo Moreira e você está no Target HD.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que eu vim nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube e perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e com aquelas pessoas que estão tentando assistir esse jogo, mas não querem pagar R$ 62,00 por mês ou hoje R$ 62,00 para assistir a esse clássico que até 2, 3 anos atrás dava para assistir na TV aberta, dava para assistir na própria ESPN. Então, não é de agora que a Disney está colocando jogos exclusivos nos seus serviços de streaming. E desde o começo eu estou falando que toda essa manobra para unir o Star Plus ao Disney Plus, acabando com os serviços em separado, era para utilizar a ESPN, também para utilizar a ESPN como moeda de troca. É claro que tem toda aquela história de você aumentar o catálogo de filmes e séries, de você colocar tudo no pacote só. Parece, parece que os assinantes gostavam mais de plataformas unificadas do que separadas, mas essas pessoas não sabiam do que elas estavam querendo ou não sabiam do que estavam falando. Porque ficou muito pior para quem curte esportes ao vivo, o Disney Plus, sozinho, sem a opção do Star Plus. Antes, para aquelas pessoas que gostavam de esportes, tinha uma plataforma dedicada e pagava no máximo R$ 33,00 por mês e estava tudo certo. Para quem curte esportes, o valor dobrou. E para piorar a situação, agora os principais jogos das ligas inglesa e espanhola estão exclusivos no Disney Plus Premium. Sim, é a dona Disney forçando a galera que curte esportes a assinar o Disney Plus Premium, porque a própria Disney entendeu que essa galera paga a mais. E é um público fiel, porque quem curte esportes adora assistir esportes ao vivo. Se bem que eu sou uma exceção da regra, eu gosto de ver em reprises quando eu não tenho tanto tempo para assistir tantos eventos esportivos. Então, tem muita gente descontente com isso, muitas pessoas cancelando o Disney Plus e com razão. Eu mesmo cancelei o Disney Plus. Não vou morrer se eu não assistir Real Madrid e Barcelona ao vivo. Eu sei que para mim existe essa possibilidade, porque eu não apelei para a meta dos alternativos para assistir o jogo. Não pretendo apelar, mas eu prometo que eu vou dar uma alternativa para quem quiser tentar. Então, eu entendo que as pessoas que cancelaram o Disney Plus por causa disso, estão cobertas de razão. Não dá para criticar essas pessoas. E nem venham me dizer que... Ah, mas R$ 62,00 para mês é relativamente barato, levando em consideração o porte do jogo que você está assistindo. Acontece o seguinte, cara pálida. Isso custava metade e dinheiro não dá em árvore. Não sou eu que vou dizer o que as pessoas devem fazer com o próprio dinheiro. Eu passei dessa fase da minha vida. No máximo, oriento aqui nesse canal de vídeos que as pessoas devem repensar se vale a pena gastar uma grana em um iPhone 16 Pro Max ou em um Galaxy S24 Ultra. Mas, de um modo geral, eu respeito o dinheiro das pessoas, respeito o tempo das pessoas e respeito o direito das pessoas escolherem o que é melhor para elas. E é muito triste ver que a Disney fez isso em mercados selecionados. O mercado brasileiro é enorme. A Disney sabe disso. E aqui no Brasil, o jogo exclusivo do Disney Plus Premium. Lá nos Estados Unidos, eles colocaram o jogo no ESPN Deportes, além do ESPN Plus, que é o equivalente ao serviço de streaming para o canal esportivo. Também tem no ESPN App, ou seja, múltiplas alternativas para quem quer assistir esse jogo. Tudo bem ser exclusivo da ESPN. Agora, deixar apenas uma opção e justamente aquela que obriga a pessoa a assinar o Disney Plus Premium é quase uma venda casada. E, tudo bem, a gente já sabia que seria assim. Antes já era assim. O Star Plus também tinha alguns jogos exclusivos que só transmitiam dentro da plataforma para os assinantes da plataforma. Não é de hoje que a ESPN está retirando os seus principais jogos, principalmente os clássicos das ligas, da grade linear do canal de TV para assinatura, para colocar no streaming para atrair assinantes do serviço de streaming. Agora, vê que o Brasil está sendo prejudicado dessa forma e que nos Estados Unidos os assinantes ainda têm múltiplas opções, essa parte dói. Essa parte dói e essa parte me leva a cumprir aquilo que eu prometi no começo do vídeo. Eu tenho até medo de falar sobre isso, mas a partir de agora, vocês vão ver indicados na tela a alternativa que eu ofereço para que vocês possam assistir ao Real Madrid e Barcelona de hoje sem a necessidade de pagar 62 reais pelo Disney Plus Premium. Eu quero deixar bem claro que você segue essa alternativa se você quiser. Tem muita gente que entende dos Paranauês de tecnologia e principalmente vieram para este canal porque eu estou falando mais de serviços de streaming, falando mais de IPTV. Então, eu acho que é justo, já que a Disney não nos oferece alternativas, apresentar essa alternativa para quem quiser tentar. Não é garantia de que você vai conseguir assistir o jogo por este modo, até porque existem certas inconsistências nessa plataforma, eu pelo menos detectei essas inconsistências. existem problemas de performance, mas pelo menos para quem quiser tentar, é uma opção. Não estou garantindo que você vai assistir o jogo, mas é uma das alternativas. E vamos repensar como está a nossa relação com os serviços de streaming. Vamos repensar para ver se vale a pena mesmo pagar essas pequenas fortunas por conta de entretenimento e repensar no quanto nós estamos perdendo de entretenimento a partir de agora, já que nós estamos escravos dessas plataformas. Eu não digo dependentes nem viciados, mas sim escravos. Essas plataformas agora controlam o meio de distribuição, o meio de exibição e estão cobrando os tubos para a gente assistir conteúdos que antes custavam bem menos. Sinal dos tempos. Temos que reconhecer que uma vez que a gente queria que tudo fosse digital, que tudo fosse streaming, que a gente pregava o corte do cabo, que as empresas de TV por assinatura deveriam desaparecer por conta de métodos arcaicos. Olha só o que aconteceu. A gente está voltando para a TV por assinatura. Quem diria? Tem serviço de TV por assinatura que reviu conceitos e está melhor do que o streaming hoje. Pelo menos a relação custo-benefício fecha melhor. Vale a pena você dar uma olhada nessas propostas e rever conceitos. Quem sabe vale a pena voltar para a TV por assinatura tradicional, para a TV paga, que agora também está no modo de IPTV, que agora também está na internet, que também está no streaming. Todo mundo se atualizou, as operadoras também se atualizaram, ainda está naquele formato de Ah, a gente coloca, sei lá, cento e poucos canais, a maioria você não vai assistir, mas pelo menos você paga um preço por isso fixo, sem surpresas e numa relação custo-benefício, que no final das contas acaba se pagando não tanto pela qualidade, mas muito mais pela quantidade. Se a gente ficar pagando essas plataformas de streaming em separado, a conta vai ficar cada vez mais cara e para o consumidor médio não fecha mais. Bom, deu tempo de eu mostrar como que vai funcionar esses Parano Ways para você tentar assistir Real Madrid e Barcelona. Se você está assistindo esse vídeo e não está preocupado porque tem o Disney Plus Premium, pelo amor de Deus, manda um pix para essa chave que você está vendo agora, porque este canal de vídeos precisa sobreviver. O Target HD.net precisa seguir compartilhando conteúdos de tecnologia para aquela galera que não tem tanta grana que nem você, e eu faço isso de graça e bom jogo para todo mundo. Para você que tem o Disney Plus Premium e para você que vai dar seus pulos para assistir Real Madrid e Barcelona daqui a pouco pela ESPN. E por causa do Mickey, a gente vai ter que... Enfim, o Mickey ferrou com a gente, cara. O Mickey ferrou com a gente.